E aí gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Descomplica Gente de Saúde. Eu sou o Léo Sobral, sou técnico de agente comunitário de saúde aqui no Rio de Janeiro e também sou estudante do curso de tecnologia em agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, que é um curso superior. Se vocês quiserem alguma informação sobre esse curso, eu posso trazer no próximo vídeo, só deixar aqui nos comentários. Mas a gente vai continuar estudando aí para que você tenha aprovação no seu concurso. E hoje a gente vai falar sobre a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. E aqui eu tenho uma metodologia diferente do que eu costumo fazer para essa aula. Vocês têm me pedido para eu fazer simulados, né? Então eu resolvi dar a aula e no final da aula já fazer o simulado. Essa é uma aula curta, objetiva, e no final dela tem três perguntas sobre a aula para você responder, tá bom? E a Lei nº 8.142 é uma lei importantíssima porque ela vai tratar desse assunto aí que você está vendo. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é uma das leis mais importantes para o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil. E ela estabelece as formas de participação da comunidade na administração da saúde pública. Então quando cair lá na sua prova 8.000, a Lei nº 8.142, ela está falando da participação da comunidade na administração da saúde pública. E aí quando você ouve comunidade, você pode interpretar como população, usuários, né? Mas não só a população e os usuários, todo o sistema de saúde público, privado, né? Junto com os usuários, a população. É isso que a Lei nº 8.142 vai tratar, tá bom? Então vamos lá. O que é a Lei nº 8.142, de 1990? Lembrando que no final dessa aula aqui tem três perguntas para a gente responder com base na aula e no que cai nos concursos quando esse é o assunto, tá bom? Vamos lá. Essa lei veio para regulamentar a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na saúde do SUS, né? O que é a transferência intergovernamental de recursos? Está falando sobre os governos municipal, estadual, federal, distrito, distrito federal, né? DF. E é isso, essas transferências. Como que esse dinheiro corre entre essas três esferas do governo? E aí, ou seja, ela fala sobre como o povo pode e deve participar das decisões sobre saúde no país e como o dinheiro vai ser passado de um governo para o outro, né? Também, ao final dos quatro anos de um governo para o outro, isso pode ser discutido e a população pode participar dessa discussão, esse fluxo do caixa, né? Fluxo financeiro. Bom, vamos lá. E aí a lei estabelece dois tipos de órgãos para participação da comunidade. Preste bastante atenção porque tem perguntas no final. Esses dois tipos, vamos falar sobre eles. O primeiro são os conselhos de saúde, que são órgãos permanentes formados por governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. E eles atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, né? E qual é o outro tipo? Conferências de saúde. São reuniões que acontecem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde. Essas conferências podem ser convocadas extraordinariamente também. E aí como que acontecem, então, essas transferências de recursos? A lei também fala sobre como o dinheiro para a saúde deve ser administrado. Ela estabelece que os recursos do SUS serão alocados como despesas de custeio e de capital do Fundo Nacional de Saúde, o FNS. Grave essa sigla, tá bom? Do Fundo de Saúde dos Estados e do Distrito Federal e dos Fundos de Saúde dos Municípios. Então, perceba que tem três fundos aí, né? De recursos financeiros. A importância para o agente comunitário de saúde. Aqui eu quero falar já pensando em você como um agente de saúde, tá bom? Então, já estou vendo você atuando, aprovado no seu concurso. Aqui é só uma dica. E depois desse slide a gente já tem as três perguntas. Para você que é um agente comunitário de saúde, essa lei é super relevante. Ela dá o respaldo para que a comunidade participe ativamente das decisões em saúde, o que inclui o seu trabalho. Você pode, por exemplo, incentivar a participação da comunidade nos conselhos e conferências de saúde, tornando o SUS mais democrático e mais eficiente. Esse é o trabalho do agente de saúde. Quando você entrar, você vai ver que você vai exercer a sua cidadania ali no ápice, né? No limite dela ou até para além do limite. Nós somos trabalhadores políticos ou politizados também, né? E aí agora a gente vai para a parte prática. Mas antes, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa aula foi curta. Você percebeu que tem cinco minutos. Mas tenha certeza de uma coisa. Nós abordamos toda a lei 8.142. É uma lei curta. E ela fala sobre a participação na comunidade dentro do sistema de saúde e dos recursos financeiros. É uma lei objetiva. Então, tudo que foi passado aqui está na lei. Tá bom? Então, fique tranquilo, fique tranquila, que a gente não pulou nenhuma etapa. É uma aula bem sintetizada, simples, objetiva, mas não pulamos nada. Então, para a gente andar agora, tenho três perguntas para você responder. A primeira está aí na tela. Quais são os órgãos de participação da comunidade na gestão do SUS, conforme a lei nº 8.142 de 1990? Lembrando que a gente acabou de estudar isso aqui, tá bom? Quais são os órgãos de participação da comunidade na gestão do SUS, conforme a lei nº 8.142 de 1990? E aqui tem quatro opções para você escolher ou marcar a opção correta. Letra A, Conselhos de Saúde e Assembleias Legislativas, Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde, Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais, OMS e OPAS. E aí, qual é a resposta para essa pergunta? Eu vou te dar dez segundos para você responder e eu já vou sinalizar em seguida a resposta para você, tá bom? Então, vamos lá, contando dez segundos aí, ó. Cinco segundos restantes. Bom, encerrado aí os dez segundos para você responder, você já está vendo aí na tela qual é a resposta correta. Se você botou o que são as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde, parabéns, você acertou. Lembra lá que a gente falou? Olha aqui, vou mostrar para você no slide, olha aqui, ó. Opa, desculpa aqui, ó. As duas, ó, participação na comunidade, tá vendo? Número um, Conselhos de Saúde. Número dois, Conferências de Saúde. Essa é a resposta para a questão, tá bom? Agora a gente vai para a segunda questão, que é o seguinte, ó. Com que frequência as Conferências de Saúde devem ser realizadas? E aí, qual é a resposta correta para essa pergunta? Mais de dez segundos aí para você pensar valendo, hein? Cinco segundos restantes. Dez segundos e a resposta correta para essa pergunta é a letra C. A cada quatro anos as Conferências de Saúde devem ser realizadas, segundo a Lei 8.142. Vamos conferir no texto, aqui, ó. A participação na comunidade. As Conferências de Saúde são reuniões que acontecem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde. Mas aqui tem uma informação importante para você, que você precisa estar atento na sua prova. Pode ser que a questão caia dessa forma aqui, ó. Como a gente acabou de ver, ó. Com que frequência as Conferências podem acontecer? A cada quatro anos essa é a resposta correta. Mas a pergunta para você, ela pode vir de forma diferente. E se houver uma extrema necessidade, uma extrema urgência, com que frequência pode acontecer a Conferência? Aí depende, porque ela pode ser, como a gente está vendo aqui no texto, ó. Elas podem ser, essas Conferências podem ser convocadas extraordinariamente também. Isso significa que, se nós temos a cada quatro anos uma conferência e no ano seguinte a última conferência precisou realizar uma nova, de forma extraordinária, a lei permite que isso aconteça, tá bom? Então, preste atenção no enunciado. Essa pergunta, ela pode vir de duas formas. Mas, no geral, ela vai perguntar qual é a frequência. E a frequência é a cada quatro anos, tá bom? E a última pergunta aqui para esse vídeo, a gente está vendo aqui na tela, ó. Segundo a Lei nº 8.142, de 1990, os recursos do SUS serão alocados em quais fundos? Vamos lá, ó. Letra A, apenas no Fundo Nacional de Saúde, o FNS. Letra B, nos fundos de saúde dos estados e do Distrito Federal. Letra C, nos fundos de saúde dos municípios. E letra D, no Fundo Nacional de Saúde, o FNS, do Fundo de Saúde dos Estados e do Distrito Federal e dos fundos de saúde dos municípios. E, mais uma vez, eu vou te dar dez segundos para você responder e ir contando. Cinco segundos restantes. E acabou o tempo e a resposta para essa questão está aí na tela, ó. No Fundo Nacional de Saúde, o FNS, do Fundo de Saúde dos Estados e do Distrito Federal e dos fundos de saúde dos municípios. Vamos confirmar essa resposta. Está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Transferência de recursos. A lei também fala sobre como o dinheiro para a saúde deve ser administrado. E ela estabelece que os recursos do SUS serão alocados como despesas de custeio e de capital do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo de Saúde dos Estados e do Distrito Federal e dos fundos de saúde dos municípios. É óbvio que o dinheiro precisa passar por todos os fundos, senão não faz sentido. Alguém vai ficar na mão. E você já sabe, né, que com a descentralização do SUS, isso permite, né, que todas as esferas governamentais, municipal, federal, estadual e distrito federal, elas têm autonomia para trabalhar e, portanto, elas também podem movimentar o seu dinheiro de forma autônoma. Mas é importante que todas elas tenham dinheiro, tá bom? E aqui a gente encerra mais um vídeo super importante aí para o seu concurso. E eu te convido, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe, boa sorte na sua prova, muito sucesso, tchau, tchau, até o próximo vídeo.